Fala galera, tô aqui com mais um vídeo de bom pessoal nesse vídeo, tudo aí pra vocês no episódio de duas palavras igual, não, duas imagens igual uma palavra Calma aí, deixa eu ver um negócio dos níveis, que nem a gente parou, a gente vai no nível 9, então vamos pro nível 9, tenta passar 5 fases do nível 9 Um copo d'água mais, que isso, é fogo? Acho que é fogo Calma aí, água mais fogo Que isso, coi? Vou cuidar desse aqui Água mais fogo Água 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 Não, o que que ela faz, né? Água É, água Água Terra Terra Que Que Água Terra Trinta Eu não sei Água Água Ajuda. Água. 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 Quente. Água. Aqui. Por último, então, seria um E, né? Dente. Espera aí. É, aqui é água. Águ... Á... Águagante. Águag... Água. Dente O que é água ardente? Água ardente Água ardente É, tá bom Água ardente Água ardente Ah! Eu tô Como é? Girassol Isso é muito fácil Girassol Negócio girando E um zol Agora Aqui Temos um pessoal gritando Uma cruz Tá Ah! Louva a Deus É o pessoal louvando E Jesus Tá Agora Água Mar O que é isso aqui? É Parece que é água Alguma coisa azul Tem que um pôr do sol Essa é a mínima Né Um zol E o resto Tá Tá Má Não Vou usar todas as dicas Não Tá Onde é que fica esse h? Nossa Ajudou demais Agora sim eu sei Lê Lê A Zá Zá Botar letra Não Claro que não Botaram Já Também Tira Quatro letras E o resto Aqui as outras sete letras Azul 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 Azar O que é essa primeira imagem? Azar Azar Gente eu não faço a menina de explícita h Mou Mol 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 No Azar Mol No Azar Mol Azul Azul Antes do m Deve ser um r Azul 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 Alistia Mãe Ma Malia Deve ser um r Malia Malia Se for LH, não deve ser U, né? Mô Ni 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 Iá Puta, manilho Azar, munilho Azur, munilha Azur, manilho Não é? Mô Azur, mor Não, malinho Pera, marinho? Marinho Azur, marinho Meu, que cara Como é que Azur, marinho Azur, marinho Era tão fácil Eu demorei oito horas Tô tão fácil Tô triste Tô demorando tempo pra acertar Azur, marinho Eu acho que esse jogo não é difícil Só eu que sou Não sei das palavras Tá, vamos ver Ali temos um cavalo E um pôr do sol novamente Guardando com Guarda Tá, guarda-sol É, guarda-sol Essa eu sei Pronto Com Aê Desbloquei É o nível 10 Não Eu agora não Então galera Até o próximo vídeo Deixem-se por aqui Se gostou Deixe seu like Nós já estamos Nível 10 Então Até o próximo vídeo Se gostou Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau